Olá pessoal, me chamo Thiago e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer esse estilo de bonsai. Se você quer aprender, então bora comigo! Bom pessoal, o primeiro passo é a gente tá pegando aqui uma muda, né? No caso eu escolhi aqui uma buganville, que é muito legal pra tá fazendo esse estilo. E galera, aqui é uma estátua que eu tinha colocado aqui, nesse vazão aqui, né? Tem várias mudas aqui, ó. Várias estaquias, certo? E essa daqui tem uma coisa interessante que dá certo fazer com ela, né? Se vocês perceberem, ó, ela meio que caiu a estaca, certo? E ficou com várias formações de raízes, aqui ó. Tem várias raízes desenvolvidas, né? E os galhos que saem são muito alongados. Então eu tenho que aproveitar esse mais na base, tá? O mais próximo, melhor é. Então pessoal, vou tá retirando ela aqui, olha só. Tá puxando mesmo aqui com cuidado, pra não quebrar muita raiz, né? Pois o diferencial aqui é essas raízes alongadas, olha só. Aí pessoal, acabei quebrando aqui um pouco, mas deu certo, tá? Esse é bom aqui. Como está o desenvolvimento dessas raízes, né? Olha, sai meio que lateralmente. Pouca esse capilar, é um ambiente de sustentação mesmo. Certo? Jogando essas fininhas no lado dá certo. E agora é só eu tá vindo fazendo a poda bem aqui, ó. Agora eu venho, pessoal, e faço uma poda no início dessas folhinhas aqui, ó. Bem aqui mesmo, ó. E aqui tudo bem, beleza? Tenho esse movimento, né? Tenho essa raiz monstruosa mesmo, com pouquíssima capilar. E tenho essas outras mais fininhas que também estão muito legais. Certo, meus amigos? Aqui eu tenho esse movimento. Ó, aqui é a parte de baixo da estaca, né? O que vocês podem ver, eu tava estragando, ó. Eu posso vir fazer aqui um acabamento nesse galho. Aproveito e selo. Desse jeito. Aqui, ó. Eu vou tá posicionando essas raízes. Né? Dessa forma, assim, ó. Vendo que muitos quebraram, né, pessoal? Mas eu traciono elas pra cá, ó. Dando esse movimento. E chegando aqui nessa base, eu já venho e podo essa raiz mais grossa, tá? Dessa forma aqui, meus amigos, eu também venho e reduzo mais essas fininhas. Jogando essa pra cá também, ó. E reduzindo. Ok? Essas outras que estão acima. Essa aqui meio que quebrou um pouco. Essa aqui acabou se descartando, né? Que a gente pode fazer uma limpa. Então eu venho e faço a retirada delas. Tá gostando desse vídeo? Já gostaria de convidar você a se inscrever. Pra tá acompanhando aqui os vídeos do canal. Tá? Assim você me ajuda. E eu também te ajudo. Ó, aqui eu também faço um trabalho melhor aqui nesse corte, pessoal. Tá? Desse jeito. Ó, esse aqui é um alicate côncavo lateral, tá? E tem essa parte côncavo, essa meia lua. E tem essa parte reta pra me fazer corte de galho. Então esse corte fica côncavo, tá? Pra quando cicatrizar não ficar um caroço. Ok? E agora, galera, eu venho com esse arame. Né? Que é que a gente vai fazer aqui o... O grande efeito desse estilo. Aqui uma pequena aramagem. Só mesmo pra fixar essas raízes. Ó. Junto elas próximo dessa mais grossa. E eu venho, galera, fazendo isso aqui, ó. Desse jeito. Tá? Bom, pessoal. Aqui fazendo o plantio. Peguei uma vasilhinha aqui de sorvete. Tá? Fiz os furos, né? De drenagem. Aqui a gente tá usando uma areia grossa, ó. Bem peneirada mesmo. Bem airada, ó. Tá? Por conta que é um material que tá com poucas raízes capilar. Certo? Eu quero um bom enraizamento. Então a gente vai usar esse substrato agora de início. Né? Então espalhe bem aqui as raízes, ó. Posiciona esse material. Pessoal, aqui tem um segredo. Tá nesse plantio. Fiquem atentos aí. Que eu vou tá fazendo uma coisa. Agora. Pra evitar a desidratação desse meu material. Nesse caso, pessoal. É o uso de uma estufa. Tá? Uma estufa aqui bem simples, ó. A gente vai tá usando aqui uma garrafa pet. Certo? Cortei aqui a parte de baixo dela, ó. E não tô usando tampa. Tá bom? Vou deixar de estampar da garrafa. Eu venho aqui, ó. E jogo por cima desse meu material. Dessa forma aqui, pessoal. Cacho ela aqui nesse vate. Tá? Tamanho bem bacana mesmo. Joguei aqui. Certo? Claro, eu vou fazer a rega, né? E coloco essa minha garrafa. Esse material começa a se recuperar. Desenvolvendo boa brotação. A gente vai dar continuidade nesse trabalho. Vejam só como ficou. Né? Um material bem interessante. Com um movimento bacana. Pra fazer aquele estilo de bonsai. Espero que tenha gostado desse passo a passo. Tá? Isso aqui dá uma ideia pra você tá aproveitando certos materiais. Que não parecem ser tão interessantes. Ou que não dão nenhum estilo assim aparente de início, né? Pra você tá dando continuidade naquele trabalho. Então você segue esse estilo. Que vai ficar bonito, pessoal. Vai ficar legal. Vai ficar bacana. E vai ficar diferente, né? Tô deixando dois vídeos pra você assistir. Eu muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até mais. Tchau. 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 E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto